Gente, cheguei aqui na casa da minha avó, já troquei até de roupa, vim do trabalho, já troquei até de roupa e eu vou gravar pra vocês, não vai ter nada demais, só vim visitar mesmo porque o pessoal de São Paulo tá aqui E eu tô dobrando a minha calça, já o celular quase cai, gente, eu vou dobrar aqui e já me arrumei, já troquei de roupa, nem tomei banho, a mala do pessoal de São Paulo tá aqui, eu vou só trocar de roupa e o que tiver de gravar aqui eu gravo pra vocês Tô arrumando aqui as coisas, gente, minha bolsa, a bolsa da minha, ó, a câmera errada, arrumando aqui as coisas, só o quente aqui, né, gente, só o quente, arretado, arretado mesmo, me olhar aqui no espelho, né, em outubro eu vou cortar meu cabelo, em outubro, gente, e vou gravar tudo pra vocês, claro, lógico, né, exatamente Gente, gente, tô super cansado, ai, sentar aqui nesse sofá novo de minha avó, novíssimo, fofinho, fofinho mesmo, deixa eu só aumentar o brilho aqui do meu celular Deve estar no quarto de vóinha Esperar que o almoço ficar pronto Quando o almoço ficar pronto, eu... Vim, quando eu vim pra cada minha, eu só vou fazer nada mesmo Só minha mãe que, tipo, vem, faz comida, às vezes arruma a casa, tal, essas coisas Só, travesseiro aqui é o que não falta, viu Travesseiro bonito, né Travesseiro bonitinho Gente, já, algum sei, tô aqui deitado Sem nada pra fazer Não sei que se eu, nem se eu vou postar esse vlog, porque não tem nada pra mostrar pra vocês Minha avó tá meio aduentada, o pessoal tá ali na cozinha conversando, sabe, eu vim pra cá, olha minhas redes sociais Eu com meu outro queixo Gente, eu sou tão especial que eu tenho três, dois queixos, sabe E eu só tô fazendo os vlogs assim, ó, assim a câmera me desfavora isso, né Mas é a realidade, mas é a realidade, essa é a minha realidade, porque no vídeo a gente pode até... Melhorar, né, tipo, assim, não aparenta que eu tenho um queixo, né, outro queixo, assim, ó Mas quando eu vim pra cá, olha, outro queixo, outro queixo Mas fazer o que, né Tô aqui deitado, tia O pessoal tá ali na cozinha, ó Minha avó, meu padrasto, minha mãe Minha tia é de segundo grau e meu tio tá lá do outro lado Aí eu tô aqui, gente, aí todo doitado Todo, 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 todo doitado Acabei de comer Já tô aqui pensando em comida de novo, meu Deus do céu Como é difícil fazer reeducação Alô Eu tô ligando só pra te dizer Que eu tô dando o queixo de você Tô aqui na área da minha, vou sem nada para fazer Desculpa, a gente ia rodar Mas tô aqui na cadeira de balanço Deu pra ver, né, deu pra ver minha gordura Tô aqui na cadeira de balanço Me balançando mesmo Tem nada pra fazer mesmo Acho que daqui a pouco vou tomar um bode Se tiver creme de pentear Eu tô no banho pra ajeitar meus cabelos E se tiver shampoo Eu vou lavar meu cabelo Feito aqui Só observando Vou mostrar pra vocês A vista daqui Da casa da minha avó Aqui Aqui a vista, ó Cheia de planta Ela reformou a casa agora Bateu laje As plantinha continuou O carro dela Ali tem a escada pra subir Não tem nada construído lá em cima, sabe Mas é isso aqui A visão Ela disse que depois vai Mudar aqui a área, sabe Trocar o piso Botar um portão Um portão Um portão Corta, corta Gente, eu tinha uma professora De matemática Que ela falava corta Eu achava tão engraçado Ela não era daqui não, do Zegipe Ela corta, corta A gente tem uma garrafa toda dela Quando ela falava corta, corta Então É isso Tem uns bebinho ali Conversando Falando alto Não sei se dá pra vocês escutarem É um Meio que Escutou? Tem um barzinho ali Deixa eu ver se dá pra dar um zoom Pra mostrar pra vocês O que eu tô sem nada pra fazer Deixa eu ver se tem alguém lá dentro Gente Não dá Não dá não Pra mostrar Deixa eu dar um zoom É bem aqui Menino que Eu não tinha testado o zoom desse celular não Até que é bonzinho, viu E até que a qualidade fica boa Eles tão ali Conversando alto Que só Pense na altura